Na região Nordeste Mineira, um homem que, segundo a polícia, saiu recentemente do sistema prisional, ele foi preso, suspeito de ameaçar a mulher e os filhos. O caso foi registrado no bairro Maria da Glória, em Coronel Murta. E o Fantone Peços está ao vivasso aqui, ao relento, para contar esse caso para a gente. Boa tarde para você, Fantone. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanxeral. Nicomédias, o cidadão suspeito, ele saiu recentemente do sistema prisional, onde passou pelo processo de ressocialização por se envolver com o tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo. Mas parece que ele não entendeu bem a mensagem, não. Segundo informações da companheira dele, ele fez uso de substância entorpecente a noite toda, teve alucinações e, nesses espasmos alucinógicos, ele imaginou que a companheira dele o tivesse traído. E aí, se apoderou de uma arma de fogo e passou a ameaçar a mulher, que iria matá-la, também os filhos de 15 e 8 anos. A mulher fez o quê? Acionou a polícia. Isso aí, acionou o 190, informou sobre a situação, as equipes, mais que imediatamente, foram até o local, lá em Coronel Murta, e fizeram, entraram na casa, apreenderam a pistola Calibre 380, mais munições, conseguiram localizar o cidadão e foi levado para a delegacia e vai passar novamente por aquele processo de ressocialização. Receber as informações de como se comportar, tentar se livrar do vício das drogas. O importante é a mulher ter a coragem de pegar o telefone, ligar-se, defender, defender a ela e defender os filhos, né, comércio? E a pessoa já tem uma experiência no sistema carcerário, para que vai voltar para lá, né? Para que vai voltar para lá, né? Aí vai ameaçar a mulher, ameaçar filho, aí fica difícil. E o Fantano tem razão, né? Porque, às vezes, a pessoa que é ameaçada, ela tem medo, né? Tem medo de denunciar. O que o agressor, ele impõe, né?